Jesus dá início ao seu ministério de curas e milagres para provar suas credenciais. Israel esperava pelo Messias e Deus queria mostrar que ele tinha poder sobre as enfermidades, a morte e os elementos da natureza. A primeira cura é a do leproso, o que tem grande significado para nós, porque a lepra na Bíblia é uma figura do pecado. Nós nascemos pecadores e se você quiser receber qualquer coisa de Deus, Deus deve começar pela cura de seu pecado, por sua salvação. Isso só é possível porque Jesus morreu em seu lugar para sofrer a pena que você deveria sofrer no lago de fogo por toda a eternidade. Ele substituiu você no juízo, ele morreu ali, ele ressuscitou e agora todo aquele que crê nele como salvador recebe a vida eterna, de graça. A lepra, ela deixa a pessoa insensível à dor. Por isso o leproso acaba se ferindo o tempo todo sem perceber. Um simples sapato apertado pode causar uma ferida grave sem que o leproso perceba isso. E a infecção pode levar a amputação ou até a morte por gangrena. Exatamente como o pecado, que nos torna insensíveis e indiferentes às suas graves consequências. A Bíblia diz que com o pecado, a morte entrou na criação de Deus e todos pecaram. Eu, você, todas as pessoas. A primeira coisa que o leproso desta passagem do Evangelho de Mateus faz é se ajoelhar e adorar a Jesus. Oras, isso era algo inconcebível para um judeu que desde criança aprendia que homem algum devia ser adorado, só Deus. Mas aquele homem, Jesus, era Deus ali na frente dele. Se você quer ser perdoado, quer ser purificado de seus pecados, comece reconhecendo quem Jesus realmente é. Deus manifestado em carne. Depois, faça como o leproso fez. Peça para ele purificar você de seus pecados. Quando o leproso pede por purificação, Jesus faz algo inconcebível também na religião judaica. Ele toca o leproso. Ele põe a mão no leproso. No judaísmo, quem tocasse um leproso era contaminado. Recebia no seu corpo a lepra do enfermo. Jesus fez isso por mim e por você na cruz. Ele não apenas nos tocou, mas ele recebeu sobre o seu corpo todos os nossos pecados e morreu e ressuscitou para nos purificar. Se você espera de Deus algum milagre, comece por este. Reconheça-se impuro, enfermo, pecador e peça por purificação. Reconheça que Jesus é Deus. Prostre-se diante dele. Confesse seus pecados a ele. Peça perdão, peça salvação. Ele quer salvar. E ele vai tratar de você como tratou com o leproso. Mesmo que você não o veja e nem sinta qualquer coisa, ele irá tocar você mesmo assim. Como aconteceu com o servo do centurião romano. Ele não viu Jesus, não sentiu o seu toque e mesmo assim foi curado à distância. Mas esse é o assunto dos próximos três minutos. O que você登ou? O que vocês deixaram? O que vocêologically vai merciful? O que você python eye for? você acha que é um vídeo preciso,